Uma das principais recomendações dadas às pessoas neste período de pandemia é a reclusão social. E pensando justamente em oferecer oportunidade de entretenimento e trabalho em casa, uma empresa de barretos flexibilizou o acesso à internet por parte de seus clientes. Esta flexibilização ocorreu por meio de um aumento e maior qualidade no sinal de internet, havendo ainda uma reformulação nos planos mensais que ampliaram os megas e diminuíram os custos, sendo mais detalhes desta iniciativa comentados pela gerente de marketing da empresa Letícia Pires. Essa alta demanda das pessoas pelo consumo de internet foi que nos trouxe para esse objetivo de mudar os nossos planos para flexibilizar mais, para quem já tem internet, a gente flexibiliza com preços mais acessíveis, com quantidade de mega maior, então velocidade maior, preços mais acessíveis, proporcionando uma melhor experiência para os nossos já assinantes e também com a possibilidade para as pessoas de barretos que ainda não tem internet e tem muitas pessoas que não tem ainda internet e nesse momento viu a necessidade de ter a internet em casa porque está ficando mais dentro de casa. Então a gente entrou também com a isenção, a taxa de instalação. Letícia Pires explicou ainda como funciona a migração dos planos caso o cliente tenha esse interesse. Já existia o plano básico e o plano elite que não mudou a quantidade, a velocidade e o valor, mas foi alterado o nosso plano lazer, o plano lazer ele foi potencializado, então ao invés do cliente ter 200 mega, agora ele tem 250 mega e o valor bem mais acessível, isso quer dizer que aumentou a velocidade e abaixamos o valor da mensalidade, mais de 20%, 21,4% foi abaixado no valor da mensalidade do plano lazer. As pessoas que já são clientes, é automática essa mudança? Essa mudança, por exemplo, não existia o plano lazer, como ele foi potencializado, as pessoas que tinham o plano lazer que era de 200 mega e ela pagava um valor acima, ela passou a fazer parte do grupo plano família que tem 350 mega, Então ela passa de 200 mega para 350 mega e fica com a mesma mensalidade, ou seja, foi alterado o plano lazer e criado o plano família. As pessoas que pertenciam ao grupo do plano lazer, agora faz parte do grupo plano família e tem 350 mega, ou seja, nós potencializamos a internet dessas pessoas pagando o mesmo valor, ela ganhou 150 mega de plus. Um fator importante a ser considerado é que toda essa facilidade está sendo disponível pela empresa somente para o município de Barreto.